Olá amigos da TV Esporte Alagoano, opinião na rede de volta ao ar depois de um longo período de inatividade. E a gente volta com dois clubes alaguanos na Copa do Brasil, o Santa Rita e a equipe do Asa. O Santa Rita enfrenta o Guarani em Boca da Mata, outrora poderoso Guarani e até equipe campeã brasileira, mas que ultimamente vem tropeçando, caindo de divisão e não mostrando a mesma força que já teve. De qualquer forma, o momento do Santa Rita não é bom. O time perdeu o ano, já que ele tinha a intenção de garantir a Copa do Brasil da próxima temporada, tinha a intenção de ir para uma Série D e nada disso será possível. O Santa Rita vai brigar para fugir do rebaixamento no Campeonato Alagoano, o que seria trágico para as duas situações, para o Corinthians, que sempre brigou por títulos, e para a equipe do Santa Rita, que sempre veio para ser uma nova força do futebol alagoano. Já o Asa também não vive um bom momento. O Asa enfrentará o Paragominas, no interior do Pará. O técnico Beto Almeida já viajou pregando respeito, esquecendo um pouco essa história de matar o confronto. Primeiro, possibilitar de fazer um grande jogo. Se for possível decidir o confronto, melhor ainda. Mas saiu de Arapiraca pregando respeito à equipe do interior do Pará. Em relação aos dois times da capital, CSA e CRB, tiveram derrotas, diria, caixapantes, no final de semana. E mostram que não são imbatíveis. Ou melhor, que precisarão fazer mais do que estão fazendo, para chegar à decisão do título entre os dois. A derrota do CSA para o CSE, projetando um segundo jogo, seria complicado. Reverteram a situação de fazer três gols diante da equipe do CSE, mesmo jogando em Maceió. O torcedor vai dizer, mas no jogo em Maceió não foi 7x1? Foi. Mas foi um resultado atípico. O CSA, pressionado, com a necessidade de vencer, teria dificuldades em reverter esse marcador. O mesmo pode se dizer em relação ao CRB. Alguns chegaram até a falar de um título invicto, de que o CRB passaria por cima de todos os adversários. O jogo diante do Coruripe mostrou algo diferente. E olha que o CRB não jogou mal. Fez uma boa partida, desperdiçou grandes chances. Santos foi o grande nome do jogo. Mas no frigir dos ovos, o Coruripe venceu por 1x0. E se projetássemos um segundo jogo em Maceió, depois de o CRB, por exemplo, ter empatado em Coruripe, diríamos que seria um ótimo resultado vir para Maceió. E o CRB teria sofrido uma derrota. É claro que jogos decisivos têm outro peso. Mas o que eu quero dizer é que os dois confrontos do final de semana mostraram que CSA e CRB não são imbatíveis. Eles estão um pouco acima dos outros, mas nada demais da conta. E que podem, sim, chegar a uma semifinal e não avançarem. Precisarão não só do peso do nome, não só da força da camisa. Precisarão jogar futebol se quiserem chegar à decisão do título. É dessa maneira que eu trago a opinião na rede desta quarta-feira. Amanhã a gente retorna com outros comentários dentro da TV Esporte Alagoano.